O Natal tá quase acabando, ou seja, hora de pensar na próxima festa que tá pertinho, né? O Réveillon, certo? Será que dá pra fazer uma ceia bem diferente, gostosa e sem gastar muito dinheiro? A gente lançou esse desafio pra Mariana Weicker. Ela convidou uma chefe de cozinha e as duas foram à feira, compraram vários ingredientes e cozinharam. E pra saber se a receita deu certo, a Mariana fez uma surpresinha pra uma turma que trabalha muito, viu? O ano todo. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, quarta-feira, é, pessoal, estamos na tradicionalíssima Feira da Moca aqui em São Paulo pra fazer uma surpresa pra vocês. Vamos fazer um prato delicioso pro ano novo, só com produtos baratos. E pra me ajudar com isso, temos a chefe de fama internacional, Ana Irapca, do nosso Top Chef Brasil. E aí, Ana? Tudo bem, Mari? Tu curte feira? Amo feira. É um prato cheio pra ti? Olha, aqui você encontra de tudo, né? Tudo. Pra todos os bolsos, que é o mais importante. Todos os bolsos, exatamente. Dá pra gente fazer uma ceia barata de ano novo só com produtos da feira? E assim, uma ceia bacana, tá? Uma ceia chique, digamos assim. Uma feira digna de chefe. Vamos rodar a feira, então? Vamos rodar essa feira. Vamos lá. Tá bonita. Ó, essa bandeja tá bonita, hein? Tá maravilhosa. Eu adoro abacaxi verde. Tem bem verdolengo? Tem mais ou menos verde. Posso provar esse abacaxi? Pode. Esse aí tá mais verdinho. Ó, meu amor. Quer provar também um pedaço? Posso. Tá, né? Isso não tem no mercado. Isso não tem no mercado. É excepcional isso aí. Deixa eu te pagar isso aqui. Temos dinheiro, produção? Valeu, meu querido. Obrigada. Obrigada. Sua fruta é deliciosa. Bom trabalho. Por onde a gente começa uma receita, chefe? A gente pode até começar pensando em sugestões da entrada pra galera, que vai tomar saladinha e tudo mais. Ai, que delícia. Tua salsinha tá bonita também, olha. Ela tá bem verdinha. Quanto que tá? O preço bom pra gente? Você tá pegando dois. Mais um alho coral, eu faço cinco. Cinco. Tão chocada, gente. Viverei na Feira da Moca. De muito pra cá. Vocês sempre frequentam aqui a Feira da Moca? Sempre. Toda terça-feira tão aqui. Toda terça-feira. É bataca. É bataca. Eu nunca vi um maracujá desse tamanho aí. Caragoa, tá grande. Porra, e é cheio dentro? Sei não, carregado de churro. Eu tenho a receita. É? É a única coisa que eu sei fazer. Minha mãe tirou a tapa. Todo ano, quando eu falo assim, ó. Deixa que a sobremesa eu faço. Lá vem ela com o mousse de maracujá. Anota, hein, pessoal. Uma lata de leite condensado. Sirva. Chegamos na barraca do tempero. Eu acho que a gente vai querer, então, um pouquinho de cominho, é isso? Um pouquinho de cominho e um pouquinho de semente de coentro e... Moído. Moído com pimenta branca, pode ser? Pode pôr tudo junto. E é isso. A gente tem um belo temperinho aí. Quanto tempo a senhora tá aqui na feira? Olha, filha, eu já tenho 50 anos na feira. 50 anos? Eu tô com 75. Que barraca mais linda, hein? O que vai ser a nossa proteína? O que vai ser o nosso prato principal? Vai ser uma receita bem italiana, aproveitar que a gente tá na moca. Moca. É o salte em boca. Salte em boca? Sim, o salte em boca. A gente pensa numa sobrecoxa desossada. A gente pode usar o filé mignon do suíno. E é uma carne barata, extremamente saborosa. E os dois, mais importante, que são muito rápidos de fazer. Então a pessoa não vai perder a festa na cozinha. Pessoal, temos filé mignon suíno aqui? Tem? R$ 29,80. Pra você. A sobrecoxa tá quanto, do frango? A sobrecoxa do frango tá saindo R$ 36,20. Rapaz, os dois? Rapaz, os dois. Enquanto o Marcelo prepara as proteínas, a chefiana encontra mais um ingrediente pra nossa ceia. Olá, a senhora mora por aqui? Moro. Mas aqui na Rua da Feira? É, em frente. E o que é? É bom ou ruim morar na Rua da Feira? É uma delícia. Por aqui, me conta. Se eu atravessar a rua, esquecer alguma coisa, volta. Já tá ali. Já tá lá na mão. Que maravilha. Ó, a gente vai comprar batatas. O que a gente precisa aqui, Ana? Ó, a gente vai fazer um purê de batata. Então é importante você saber o que você vai fazer pra poder escolher melhor a batata. Normalmente a Asterix, que é essa rosinha aqui, ela tem menos amido. Então ela é um pouco mais sequinha. Essa é boa pra fritar, não é? Ela é boa, ela é ótima pra fritar. Exatamente. Olha como eu sei, da batata frita eu conheço, meu bem. Mas ela também é muito boa pra fazer purê. Agora só uma coisinha, aonde que tu vai cozinhar isso? Falando sério, aonde que tu vai cozinhar isso? Lá no restaurante? A senhora mora aqui pertinho, não mora aqui pertinho? Moro. É porque no restaurante é um pouco longe daqui. Eu vou ser bem empolgada. A senhora não empresta a casa da senhora pra gente cozinhar? Presto. Sério? Claro, eu tô falando sério. Eu também tô. A gente pode ir na casa da senhora cozinhar? Pode, vai todo mundo? Vai todo mundo. Eu também. É sério, eu tô falando sério, é real. Eu tô indo lá agora, o Domingo Espetacular tá indo invadir a tua cozinha. Eu sou sozinha, sou eu e meu marido, não tenho compromisso. Olha que delícia. A minha, então fechou. A minha, então fechou. Antes, a gente vai pegar a sobrecoxa e o filé mignon suíno e fazer mais duas paradas rapidinhas. Ponto de alho. Importante ver a qualidade do óleo, né? Então, que nem esse aqui, você consegue ver pelo tamanho do dente dele, né? Então, pra finalizar, o que a gente precisa? Sálvia e cogumelo. Sálvia. Vamos lá assistir, tá bem bonita. Essa tá uma delícia, ela tá super fresca. E bora pra cozinha. Bora pra cozinha. Não podemos perder tempo, a gente já tem uma surpresa pessoal aí. Dona Beth, viu que a gente chegou invadindo a tua cozinha, né? Já vou prender meu cabelo. A nossa chefe já deixou tudo preparado aqui. E agora vamos pra nossa receita de uma ceia bonita e barata pro ano novo. O que faremos? Vou pegar papel alumínio. Com a parte brilhante pra dentro. E a gente só vem e embrulha a batata. Todas as batatas? Todas as batatas. Eu nunca vi um purê de batata assada. Nem eu. Dá diferença no gosto? Dá porque ela fica com menos água. Então ela fica mais sequinha, com mais sabor de batata. Enquanto a batata vai assando, a gente vai preparando as carnes. Eu e a Mário, a gente pegou um temperinho na feira. A gente pediu pra moer na hora. Delícia. Delícia. Então, ó, vou pedir pra você pegar um pouquinho do tempero. Jogar aqui, bem pouquinho. Pode ir jogando. Isso. A mão. Cozinha tem que pôr a mão na massa. Tem que sujar a mão e tá tudo certo. Aqui a gente tem a pele do frango. Eu gosto de pegar as folhas da sálvia e fazer uma cama e prender na gordura aqui. Aí a gente vai pegar uma fatia de bacon. O tradicional é presunto parma, tá bom? Mas a gente vem aqui... A gente pode adaptar o bacon ao presunto, ao presuntado, ao que a pessoa... E aqui a gente vai fazer essa empolada. Que o bolso permitir. Ah, entendi. Vai ficar bem... Um rocambole, assim. Um frango a roler. Então o que vai acontecer? Toda a sálvia aqui, ela vai começar a sujar todo o sabor dela em volta junto com o bacon. Sim, entendi. Entendeu? Ela prestou a casa. Foi fofa. Não fez a feira direito e a Ana botou ela pra trabalhar. Não, eu não fiz feira hoje. É, não fez a feira. Só comprou batata. Eu te abordei na hora da batata e já me convidei pra tua casa. Bom, chefe, a gente comprou filé mignon suíno também. Pra quem não come frango, final de ano é uma outra opção. Como é que a gente faz? A gente não come aves no final do ano. Então a gente vai pegar aqui o filé mignon suíno. Ele é uma opção barata de carne. E a gente vai só dar uma filetadinha nele. Com cuidado. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa. E isso vai na frigideira, a panela quente, isso vai no forno, isso vai onde? Nos dois. A gente vai colocar na frigideira rapidinho pra dar aquela douradinha e depois ir finalizando o forno. Bom, batatas saíram do forno. Ah, quente real. Tá. Batata quente. Batata quente. Batata só, tá quente. E agora o que a gente faz? A gente vai fazer esse purê. A gente vai cortar ela. Mas você vem aqui na peneira e aí você já vai espremer. Ah. E aí ela já sai a casca dela. Já sai da casca. Exato. A gente vai só finalizar essa batata com o manteiga e o leite. E a gente vai fazer um molho com cogumelo. A carne que já foi ao forno segue pra panela com o molho. Hum, que delícia. O negócio é, deixa eu curtir aqui uns cinco minutinhos. Vai ter muito sabor. Agora vai empratar. Bora lá. Fica chique, né? Afinal de contas é a nossa ceia de ano novo. Exato. Exato. Eu e tu, a gente tava ali de gaiato na feira, né? Uhum. Você vê? Olha o que deu. Tronto contigo. Tu meu perece. Me abre a casa e agora a gente vai comer essa comida maravilhosa. Eis a nossa ceia de ano novo. E como a gente é muito solidário e a gente falou que a gente ia fazer uma surpresa, a gente vai provar esse prato aqui, mas a gente já tem um monte de quentinha aqui, porque a gente vai empratar tudo isso aqui nas quentinhas e vai, obviamente, presentear e surpreender os nossos amigos da feira. Vamos lá? Nada mais justo. Mas antes, vamos? Vamos, papai. Vamos, papai. Vamos, papai. Gente, eu sou suspeita, né? Vamos lá, pessoal? Vamos empratar que a feira tá acabando. E pra fechar o ano com o clima lá em cima, a gente trouxe todo mundo que nos vendeu aqui os ingredientes. Agora vocês vão provar a comida. Boa? Vamos lá? Eita, que chique. E nesse clima feliz, nesse clima lindo, o Domingo Espetacular desejo a vocês um ano novo incrível. Um beijo e até ano que vem.